O programa da Cristina estreia já na próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro e é um programa do dating. O dating não tem muito o que inventar. É uma partilha de histórias. Agora a forma como as apresentes ou histórias apresentes é que vão fazer o programa, contou. A apresentadora da CIC vai apresentar um novo produto numa casa com 500 metros quadrados e já deixou a curiosidade no ar. Eu desafio as pessoas a viver comigo, mas também eu vou viver com elas, disse, entre risos. Cristina Ferreira revelou aos jornalistas que vão ter todos de esperar para perceber se a antiga colega de Manuel Luís Gocha vai, ou não, viver na nova casa. Leia ainda. Nova casa de Cristina Ferreira custa mais de um milhão de euros as semelhanças entre o programa da Cristina e a nova rubrica de Você na TV. O Gocha é um dos amores da minha vida, quanto em resposta às notícias que contavam que Cristina Ferreira queria roubar alguns profissionais da concorrência. A apresentadora mostrou-se tranquila quanto ao assunto e esclareceu. Eu fui fazer o que toda a gente faz. Fui ao mercado buscar os profissionais que queria ter comigo, afirmou. Questionada sobre o antigo colega das manhãs, Cristina Ferreira foi clara, o Gocha é um dos amores da minha vida. Estará a apresentadora desligida com apresentadores. Cristina evita responder e volta a repetir, o Gocha é um dos amores da minha vida, ponto, terminou.